A policial Oi Tá tudo bem? Tudo Tu tava na operação ali da boate? Ilegal? Não lembro Ah, não lembro Ah, tranquilo então Ó, outro policial aqui Na boate ilegal ali embaixo ali, os cara mataram todo mundo Prender o traficante Quer dar algum depoimento? Fernando? Quem que é Fernando? Ixi Maria, tá doidona a polícia E aí? E esse bagulho? Chamou pelo nome, chamou o Fernando pelo nome É nada Aham Ah, voltei Chamou o Fernando pelo nome Que aconteceu? A policial chamou você A policial chamou você pelo nome, velho Eu clipei Ah, então a policial que trouxe Você clipou isso aí? Clipei E aí E aí